Opa, só queria passar aqui no início pra pedir desculpa pro áudio que não ficou tão bom, é porque eu tive que gravar usando o microfone do fone de ouvido, e cê sabe que não é tão bom assim, né? Bem, é só isso, fique com o vídeo. Pois é, nove meses sem postar um vídeo sequer. Mas calma, eu posso explicar. Durante esse tempo que eu fiquei sem postar nada, eu até cheguei a gravar e editar alguns vídeos, mas nenhum tinha ficado bom, sei lá. Não era aquilo que eu queria fazer, era um conteúdo genérico de gameplay, que não importa o quanto eu editasse, continuava monótono e chato. O fato de eu gravar sozinho também não ajudava em muita coisa. Bem, depois de tanto tempo, acabei entrando em um estado de bloqueio criativo que me impedia de ter qualquer ideia e botar ela em prática, o que me desmotivou bastante. Até que eu simplesmente desisti, todo o tempo livre que eu passava gravando e editando acabou sendo gasto com, bem, procrastinação, né? Eu basicamente passei o tempo todo jogando e vendo vídeos de animes. E eu devo muito disso, tipo, muito mesmo, a um determinado jogo que me viciou e fez com que eu gastasse horas e horas da minha vida jogando. Valor Sensei Awakening, que jogo bom da porra. Agora que eu já expliquei o porquê de eu ter sumido, vocês devem estar se perguntando o porquê de eu ter voltado, certo? Não? É, eu sei. Ninguém deve ter perguntado isso, mas já que vocês ainda estão assistindo isso, devem querer saber. E o motivo é... Por que eu quis. E não, eu não tô brincando. Realmente foi só por que eu quis. Esse foi o principal motivo. E esse comentário da minha prima aqui? A questão é que, mesmo postando esse vídeo, provavelmente a frequência dos vídeos ainda não vai voltar. Até porque eu ainda não decidi qual vai ser o conteúdo principal aqui do canal. Eu gosto e pretendo continuar com as gameplays, afinal, foi com isso que eu comecei e pretendo continuar. Porém, eu acho que já chega de Minecraft, né? Pelo menos, por enquanto, já que eu pretendo investir em outros jogos aqui no canal. O único problema é a escassez de games bons que eu poderia gravar e que eu goste, afinal, eu sou limitado à plataforma mobile. Primeiramente, eu gostaria de voltar com o Pokémon, já que é uma franquia que eu gosto muito. E talvez eu possa trazer um novo público pro canal. Eu tava pensando em criar um Discord focado nisso, mas por enquanto isso tá só no papel. Ainda tem que botar em prática. Além de tudo isso, a partir de agora, eu vou usar o campo de aquário como avatar aqui. Porque Cavalador Celotico é muito foda e eu sou de aquário. Faz todo sentido, né? Bem, eu acho que é só isso e... O vídeo acabou que ficou bem curto. Mas eu acho que deu pra passar a mensagem que eu queria. A partir de agora, eu vou tentar postar mais e... Fica com essa gameplay foda de fundo. Fica com essa gameplay foda de fundo. Fica com essa mince. Você é loucura, não é? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí